Olá pessoal, neste vídeo eu irei falar sobre categorias de multímetro. Muitos profissionais da área de elétrico, muitos técnicos, muitos eletricistas, eles não têm noção de que os multímetros eles são divididos em categoria de acordo com o tipo de trabalho a ser realizado. Então eu preparei essa videoaula para dar uma explicação com relação a isso, porque esse assunto ele diretamente interfere com relação a segurança do trabalho em eletricidade. Quando a gente fala em segurança no trabalho em eletricidade, a gente está falando diretamente da NR10. Então vamos ver o que a NR10 fala com relação a segurança. O item 10.1.2 da NR10 ele fala sobre a abrangência dessa norma. Então esta NR se aplica às fases de geração e transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e na ausência dessa as normas internacionais cabíveis. Então a parte importante aqui é essa aqui ó, na ausência dessas as normas internacionais cabíveis. Então a norma técnica oficial para baixa tensão é a pela NR10 e a NBR 5410. Porém a mesma não menciona quaisquer especificações a ferramentas e instrumentos de medição utilizados na implementação e manutenção da mesma. Portanto cabe aqui a exigência de normas técnicas internacionais por a norma técnica nacional ser omissa ou insuficiente. Quer dizer, a norma brasileira, que é a NBR 5410, ela não abrange os equipamentos isolados e as ferramentas e instrumentos de medição. Então nesse caso a NR10 com relação à segurança, ela pede que seja observada as normas técnicas internacionais. Como a norma técnica NBR 5410 foi baseada nas normas técnicas europeias, a IEC e a EN, desenvolvidas pela Comissão Eletrotécnica Internacional, aí fala a sigla o que significa, fica submetido que para os assuntos referentes à isolação de equipamentos e ferramentas, essas normas devem ser levadas em consideração. Então a NR10 ela fala explicitamente que a gente tem que levar em consideração as normas internacionais. Aí aqui fala sobre as normas da IEC que são referentes à isolação e instrumentos de medição e teste, ok? Fala o número das normas. E aí eu pergunto, por que separar os multímetros em categoria, ok? Separar os multímetros em categoria, pessoal, vai possibilitar uma maior proteção, ok, com relação aos tipos de serviços que serão realizados e também com relação à acessibilidade do profissional aos aparelhos corretos de modo a garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Pois, de modo que a instalação ao se aproximar da fonte de tensão necessita de uma categoria maior. Então quanto mais próximo eu tiver da fonte de tensão, maior tem que ser a categoria do meu multímetro. Também se eu separar os multímetros por categoria, os componentes internos e os testes que serão realizados em cada categoria de multímetro vai fazer com que os multímetros de categoria mais baixa sejam mais baratos e os de categoria mais alta sejam mais caros. Então aquele eletricista que necessita do multímetro para uma atividade específica vai comprar um multímetro daquela categoria. Então ele vai economizar o dinheiro e também vai ser mais acessível economicamente para os trabalhos corretos. Ok? Considerando as categorias, quanto maiores estas forem, mais resistentes serão o possível transiente ou surto da rede elétrica. Então o que é um transiente, pessoal? Engenharia elétrica, um transiente é um surto de tensão elétrica que ocorre no intervalo de tempo muito pequeno. Um exemplo claro de transiente, por exemplo, é uma descarga atmosférica, um raio que vem a cair na rede elétrica. Isso vai provocar um transiente ou o que a gente chama também de surto elétrico. Ok? Então quanto mais próximo eu estiver da fonte de tensão e mais forte for o transiente, mais risco eu corro. Então eu preciso de um equipamento mais apropriado para isso. Então uma categoria maior. Então vamos ver quais são as categorias de multímetro. Então primeiro a gente tem a categoria 1. A categoria 1 de multímetro ela é própria para circuitos e equipamentos eletrônicos protegidos. Então você vai trabalhar ali na sua bancada com aquele equipamento desenergizado ou mesmo um equipamento que esteja energizado, mas protegido ali. Ok? Então a gente pode usar o multímetro de categoria 1. Ok? Então ele para circuitos e equipamentos eletrônicos protegidos. Já a categoria aqui tem um desenho de uma residência. Então a categoria 1 pessoal abrangeria só ali aquele aparelho protegido. Ok? Na parte industrial pela mesma forma a gente pode usar um multímetro de categoria na parte industrial abrangendo ali só os equipamentos protegidos. Já a categoria 2 pessoal seria para aparelhos domésticos de escritórios, laboratórios e similares, tomadas ou pontos de alta tensão com circuitos de ramificações longas. Então aquele circuito que a ramificação esteja o mais distante possível da fonte de energia. Ok? Então e para o uso diário dos elétricos domésticos. Esse categoria 2 pessoal é o multímetro mais apropriado para aquele eletricista de manutenção predial. Aquele eletricista que vai estar ali conferindo tomada, conferindo algum aparelho eletrodoméstico. Então a categoria 2 seria o mais recomendado para esse tipo de trabalho. Também usado na instalação industrial para as ramificações longas. Então aqui na parte da residência ele está abrangendo aqui o que seria aproximadamente a parte de tomada e iluminação. Ok? Que está mais distante da fonte de energia. Então essa seria a categoria 2. Ok? Na parte industrial categoria 2 seria também a parte de tomadas e ramificações mais longas. Com relação a categoria 3 pessoal, seria barramentos e linhas de alimentação de plantas industriais, painéis de distribuição, tomadas ou conectores com conexões curtas em relação a entrada da rede e da concessionária. Então seria aquele último ponto ali né? Os painéis que vem alimentação direto da rede seria a fonte de alimentação dentro de uma instalação. Ok? Dentro de uma casa aqui a gente está representando a categoria 3 ali basicamente no painel de distribuição de uma casa. Ok? E o princípio ali da ramificação elétrica. Já na parte industrial a gente vai abranger os aparelhos industriais que são mais próximos aos painéis de distribuição e também os barramentos. Então você vai medir alguma coisa dentro de um painel de distribuição, dentro de um painel de barramento, você vai usar um multímetro de categoria 3. Com relação ao multímetro de categoria 4 que seria o nosso último categoria de multímetro aí, medidores de eletricidade e equipamentos de proteção de sobrecorrente primário, linhas de baixa tensão do poste até a construção, linhas aéreas para edifícios isolados, linhas subterrâneas para bombas e etc. Então seria o que estaria fora da nossa residência ou o que estaria fora da nossa parte industrial. Então onde seria ali do medidor para trás, você vai medir o poste, você vai medir a linha que alimenta o seu medidor, você teria que usar um multímetro de categoria 4 e daí para lá. Na parte industrial pela mesma forma, também é necessário usar um multímetro de categoria 4 se a rede for subterrânea para a interligação da sua substação, do seu medidor, por assim dizer. Então o multímetro de categoria 4, ele é um multímetro mais caro, obviamente por causa da qualidade dos componentes que são usados, pelos testes que são realizados e ele oferece aí a maior proteção com relação a esses transientes e a esses surtos de rede. Então essas quatro categorias aí foram as quatro categorias de multímetro a ficar conhecimento aí para os eletricistas poderem se adequar aos equipamentos, né. Então eu recomendo aí que um eletricista predial, né, de instalação, ele use no mínimo um multímetro de categoria 2, né. E aí ele tenha observado isso, né, para a própria proteção, né, para a sua própria segurança com relação à eletricidade. A norma abrange isso, a norma NR10, que é a nossa norma máxima aí de segurança. E aí fica o conhecimento aí quanto às categorias de multímetro para vocês, ok? Muito obrigado, pessoal! Legenda Adriana Zanotto